Sem dúvida nenhuma, para mim, entre os grandes desafios de tomar uma decisão na construção do teu Growth Stack é o teu CRM. Escolher bem o CRM para a tua operação vai fazer total diferença entre você conseguir ter processo, estruturar essa brincadeira e escalar, ao ponto de você ficar na praia. Concorda, Edu? Com certeza. Eu sou até suspeito para falar porque eu fui vendedor de CRM por um tempo aí nos Estados Unidos e eu não vivo sem CRM. Seja como um solo entrepreneur trabalhando sozinho a uma equipe de vendas, eu acho que é essencial. Eu vejo que tem pessoas, tem equipes que conseguem trabalhar ainda na planilha, mas eu acho fundamental ter um CRM. É, assim, o que eu vejo, cara? O CRM tem que encaixar com o teu processo de vendas. Não adianta você ter um processo de venda e um CRM que não fala com isso. Então, assim, suas etapas do funil têm que estar bem definidas, você tem que saber exatamente o que você faz em cada uma delas, qual é o KPI e, cara, mais do que tudo. Se você está fazendo em site sales, tem uma chance de você estar falando com muita gente. Se você não tem o tracking e o recorde histórico dessas interações, tem uma chance muito grande de você confundir cliente, de você fazer perguntas que você já fez, de você perder follow-up. Então, assim, o objetivo do CRM é justamente estruturar a tua operação de vendas, refletindo o teu processo e ajudando os teus vendedores a serem mais produtivos e mais eficientes. Concorda? Com certeza. E, assim, primeiro, eu acredito que as empresas têm que primeiro se perguntar, ok, onde que eu estou? Vamos supor que sou uma empresa que sou só eu e eu nem estou tendo uma estratégia muito agressiva de vendas ainda. Mas eu tenho relacionamentos e eu quero primeiro fazer uma gestão de contatos. Ok, isso já é um começo de um CRM, onde um CRM pode te ajudar. Então, a parte de gestão de contatos, você não perder com quem você está entrando em contato, você poder registrar todas as suas relações, você ter certeza de quem se relaciona com quem, quem participa de qual empresa, tem CRMs que você consegue relacionar uma empresa com outra, tem empresas que precisam relacionar, às vezes, franquias de outras empresas, então, existem CRMs, produtos, né? Aí a gente já começa a falar de deals, de oportunidades ou leads, negócios, né? Então, ok, relacionamento é um ponto, outro ponto agora é a gestão dessas oportunidades. Então, você pode ir do CRM mais simplinho de todos ao CRM super robusto, onde você pode construir uma série de etapas, e dentro dessas etapas, uma série de atividades com lembretes e ter no seu mobile. Então, vai para todos os bolsos e para todos os níveis de complexidade. E aí, na minha opinião, tem a última ponta, cara. Eu conversando com o Guilherme Aquino, que foi o cara que montou o Insight Sales da Conta Azul, estava correndo há pouco na Vita, e tem a parte final, que é a parte do VP, do diretor de vendas, que é ter métricas, né? Por exemplo, cara, já falando de ferramenta, cara, a Pipe Drive ganhou um mercado absurdo, escalou para caramba, são os caras que estão lá na Estônia, né? Tipo assim, totalmente fora do radar. Um case de fora da curva de internacionalização, né? Pois é, pois é. Não, é engraçado que a Estônia tem vários, né, unicórnizinhos, né? Tipo, o Skype saiu de lá, o Data saiu de lá. Então, assim, tem uma coisa ali que é diferente. Mas, cara, muita gente usa o Pipe Drive, por quê? Porque eles focaram no vendedor. Então, assim, para o vendedor é muito bom, é muito user-friendly, se atualiza muito fácil, se arrasta e solta, se ganha. Então, assim, é muito rápido o cara imputar a informação. Agora, já para o gestor, eu entendo que eles estão fazendo um esforço para evoluir isso, mas ele não dá a qualidade de dados que você consegue ter no Salesforce. É, então, Thiago, você está trazendo um ponto importante, né? Então, até em geral, de muita coisa que a gente tem falado nessa série que a gente está fazendo, né? São duas pessoas aí que têm que fazer parte, é importante que façam parte da decisão, né? A gente estava até batendo um papo, né? Que antigamente, principalmente empresas maiores, às vezes até hoje, eu ainda vejo hoje, às vezes, em algumas empresas maiores, uma decisão de uma ferramenta como CRM ser tomada por uma pessoa de TI. Ok, eu acho que é importante, dependendo da complexidade, incluir a pessoa de TI na decisão, o CTO, no caso, o CTO. Eu fechei um projeto que é o RP, o CRM do cara, vai ser uma... É, mas a gente sabe que, poxa, no fim do dia, quem vai usar, quem vai fazer bom uso daquela ferramenta, a gente tem que pensar. A gente quer uma ferramenta só para ser um registro de dados, é isso? Aí, no caso, pode ser mais para o lado da RP, né? Sim. Ou a gente quer ser uma ferramenta para acelerar o processo de vendas, para fazer até um sales enablement aí, como alguns dizem lá fora. Qual que é o nosso objetivo? O quanto que a gente quer de analytics aí para quem é gestor? E o quanto que a gente quer de automação e facilidades para quem está no front das vendas mesmo? Então, quem está tomando essa decisão, isso é uma coisa que eu via muito, tanto fora do Brasil, vendendo CRM lá, quanto aqui. Tem que olhar para esses dois lados, esses dois atores, vamos dizer assim, o vendedor que está no front, está usando o CRM, ou não está usando, muitas vezes, o CRM, infelizmente. O que ele precisa? Ele precisa de CRM no mobile? Ah, ele precisa de quais features aí, quais funcionalidades que ele precisa? O que que, às vezes, é um CRM muito robusto ou muito simples para as necessidades de um vendedor? E a mesma coisa do gestor, né? O que que ele precisa ver de relatório versus, às vezes, um CRM que não é mais o suficiente porque ele precisa jogar para fora numa planilha e gerar relatório? Eu tenho, por exemplo, eu usei muito tempo o Pipe Drive e sempre tive planilha lateral porque não tinha jeito para eu conseguir fazer as minhas análises e mandar os dados que eu precisava para o meu time. Agora, falando assim, numa fotografia do mercado brasileiro, muito rapidamente, cara, a gente vê ferramentas que, tipo, tem um bom custo-benefício e são ferramentas mais simples, como... Isso é até gratuita, né? Gratuita, o próprio HubSpot CRM é gratuito, né? Mas a gente vê funil de vendas, a gente vê Pipe Drive, a gente vê o Pipe Run, a gente vê o Pluga, a gente vê o Mosquit, a gente vê o Agendor. Então, são ferramentas que têm mais ou menos o mesmo preço e entregam algo muito parecido. E vale dizer que algumas dessas, às vezes, elas têm uma... Elas focam em algum nicho, né? Eu acredito que é o caso da Symbol, por exemplo, que está ali. Eu acho que é mais um nicho... Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que é um nicho mais imobiliário. Sim, sim, sim. Que é da Mosquit, né? A mesma empresa aqui. Cara, assim, uma ferramenta que me impressionou é o Nectar, tá? Eu estou usando o Nectar na Growth Machine. Ele tem um nível ali estrutural maior. Então, ele se aproxima de um Salesforce, tanto na parte de input de dados, quanto na saída de informação. Cara, Salesforce, não precisa falar, foram os caras que criaram a indústria SaaS. Então, é um produto muito robusto, mas tem um ticket ali de 70 dólares, 80 dólares. Dependendo da versão que você vai pegar. E mais um custo de implantação. Se você perguntar para o Ricardo, ele fala assim, cara, não trabalho com outra coisa que não seja seus fósseis. Porque ele... Cara, ele tem um nível ali de complexidade, ele entra num nível de operação. Estou falando ali de 30 reps, 70 reps. Então, assim, a eficiência que ele consegue trazer por fazer esse analítico e por ter os dados certos, não vale a pena a economia que ele vai ter no PipeRive. Mas eu não sei se você que está começando, que ainda não tem essa maturidade, vai fazer sentido você fazer esse investimento. Concorda, não? Com certeza. Aquele ponto, você tem que olhar. Quantos vendedores você vai ter na sua equipe de vendas? Qual que é a complexidade do teu processo de vendas? Para começar, você tem um processo de vendas ou você está fazendo mais gestão de relacionamento mesmo? O quanto de automação você precisa? O quanto de integração você precisa? O quanto de colaboração ali dentro você precisa? Tem um feature simplesinho que eu acredito, talvez até o PipeRive já tenha, que no Nutshell, que é o que eu uso, tem, que é você pode deixar o mencionar com uma arroba uma outra pessoa e a pessoa recebe uma notificação, como no Slack. Legal. E aí as pessoas colaboram ali. Eu acho que no PipeRive não tem, não. Então, resumindo, o ponto que eu vejo que o Thiago aqui trouxe é, assim como a gente falou lá no vídeo de ferramentas de automação de marketing, CRM também você tem uma evolução, no caso, de complexidade e até de valores de investimento. Então, vai aí de uma ferramenta mais simples, talvez, como até alguns exemplos gratuitos, né, e é indo para um... O próprio Zorro tem uma versão gratuita, né, para um usuário. Zorro, o Log, a Agenda, o Moskit, passando talvez por um PipeRive ali no meio, e aí chegando no Nectar, no Nutshell lá fora do Brasil, mas o Nectar tem se destacado como um passo, acredito, acima do PipeRive, por essa questão de relatórios, né, e aí chegam os seus forços, né. Sim. E eu acho que você nunca vai percorrer esse caminho. Cara, quando você foi para a escola, você fez a primeira série, a segunda, a terceira, acho que você nunca vai para lá, né. Uma coisa que o Daniel da Seus Forços falou, que assim, cara, tem cara que decide já começar pelo maior, porque entende o tamanho que a operação dele vai chegar e ele não quer pagar esse custo de mudança lá na frente. Eu acho que você tem essa reflexão, mas eu optaria em começar por algo mais simples e conforme eu vou amadurecendo e ganhando robusteza, o meu processo e a minha maturidade em vendas, eu vou levando para uma próxima solução. Falando de Seus Forços, eu sei que lá nos Estados Unidos eles andaram adquirindo uma outra, eles adquiriram uma startup no passado chamada, acredito que Relate IQ, e aí fizeram o Seus Forços IQ, o Seus Forços IQ. Eu não sei se chegou no Brasil. É mais simples, é menos simples? A ideia era que fosse mais simples mesmo. Deve ser para competir com o PipeRive. Para competir com o PipeRive, e muitas que tem lá fora. Entendi. Então, mas aqui no Brasil, hoje esse é o... Eu acredito que a gente conseguiu pintar o cenário de CRMs mais destacados que tem aí no Brasil. Então, eu estou deixando o link para o artigo de novo, se você ainda não leu, vai lá e consulta. Ficou com alguma dúvida, algum ponto, falou rápido, cara, comenta aqui embaixo, a gente vai debater contigo. Gostou? Não está inscrito ainda? Se inscreve no canal, marca para te notificar. Tem um amigo seu que está batendo cabeça com CRM, manda esse vídeo para ele. Eu tenho certeza que vai ser útil. E B2B Stack... A hora de tomar a decisão de software, vai lá no B2B Stack, dá uma navegada, vê as avaliações de pessoas reais, como você e eu, antes de poder tomar uma decisão. E contribui com a comunidade. Deixa a tua review de um software que você já usou, você usa. E assim a gente, aqui no Brasil, vai cada vez mais evoluir nessa questão de transformação digital. Vem com a gente. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.